Em 2021, aconteceu uma grande parceria entre os órgãos de segurança, a imprensa, o judiciário e a promotoria de balsas. Como forma de agradecimento pelo trabalho prestado, o juiz da quarta vara, doutor Douglas Lima, e o promotor da quinta promotoria de justiça, Tiago Carvalho, realizou um momento de agradecimento e celebração aos seus parceiros. Hoje é um momento de gratidão à imprensa de balsas, sobretudo a todas as emissoras de TV, de rádio, jornalismo, que tanto divulgaram as ações do sistema de justiça neste ano de 2021, fazendo com que o nosso trabalho se aproximasse da vida do cidadão, uma informação que foi séria, foi de qualidade e foi sobretudo uma informação com confiabilidade. E também agradecer aos órgãos parceiros do sistema de justiça esse alinhamento institucional, essa parceria, digamos assim, essa comunhão de esforços para que nós pudéssemos prestar, então, um bom serviço ao cidadão. A importância, o reconhecimento da nossa imprensa, a gente sabe que a imprensa faz parte da democracia e a imprensa tem o papel fundamental de levar a informação, informação séria, correta, que tem sido divulgada sempre pela nossa imprensa de balsas. Então é um ato de reconhecimento, uma moção de reconhecimento pelo excelente trabalho desempenhado pela nossa imprensa aqui de balsas. Uma moção de reconhecimento institucional em nome da quarta vara e da quinta promotoria foi entregue aos órgãos de segurança, como a Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, Equipe de Segurança da Câmara de Vereadores, PRF, SAMU, Bombeiros e demais órgãos de segurança. Sim, a gente fica agradecido pelo reconhecimento do nosso trabalho e essa homenagem é importante, à medida que valoriza o profissional de segurança pública e, de certa forma, contribui para a união dos órgãos que atuam na segurança pública. É uma honra para a gente estar recebendo esse reconhecimento do Poder Judiciário e é uma honra também trabalhar com esses membros do Poder Judiciário, Ministério Público que a gente tem aqui, que estão sempre atuando junto com a gente, assumindo para si a responsabilidade pela segurança pública da cidade e a gente está junto, trabalhando para cada vez mais trazer segurança para o cidadão balsense. Isso, essa parceria das forças aí, Polícia Militar, Bombeiro, PRF, Polícia Civil, Guarda Municipal, cada um dentro da sua atribuição dá resultado positivo à população. Então, a gente fica muito agradecido, Ministério Público, Judiciário, por essa homenagem e agora o Ministério Público só tem a agradecer e a contribuir com as demais forças de segurança. Todas as emissoras de comunicação de balsas foram homenageadas. Os representantes de cada uma delas recebeu a placa de moção de reconhecimento e usaram da palavra para falarem da gratidão pelo trabalho em parceria realizado entre estes órgãos e, ainda mais, de serem reconhecidos pelo serviço prestado. O reconhecimento que é importante e, sobretudo, quando você chega no final de um ciclo de um ano tão difícil que foi o ano de 2021 a respeito de pandemias e outras situações relacionadas à segurança pública e a gente viu essa parceria que, de fato, existiu e existe entre a comunicação e a justiça. Mas a gente sabe que o trabalho da imprensa, além de noticiar os fatos, é de prestar serviço e de colocar cada meio de comunicação, cada vício, colocar-se à disposição, além da própria justiça, mas de fazer o elo com a comunidade que pode ajudar a justiça a desvendar crimes, a dar mais celeridade em alguns casos judiciais. É uma forma de dizer muito obrigado, mas mais do que os meios de comunicação, acredito que todos os seus, não só telespectadores, mas no caso de rádio, de site também, as pessoas que consomem essa notícia que ganham com essa homenagem. É verdade, é um trabalho que exige muito esforço, dedicação, diária, todos os dias, não tem dia, não tem hora, não tem noite, nós estamos sempre trabalhando, trazendo a boa informação e as informações importantes que a população precisa saber. E ao decorrer deste ano, nós fizemos muitas reportagens, mostrando o trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, as ações importantes, trazendo também essas informações para a população, aproximando os poderes do povo. E aqui nós agradecemos, em nome de toda a imprensa, esse reconhecimento, essa honraria que estamos recebendo aqui, em nome de todas as emissoras. Após um momento solene da entrega da placa de reconhecimento, um Coffee Break foi servido.